Música Pessoal, boa tarde. Eu sou Hamilton Saraiva, diretor comercial da Minha Portaria. É um prazer estar recebendo vocês na nossa casa, né? Como vocês podem ver, a gente está sediado num condomínio comercial, um condomínio novo, com todas as instalações necessárias para uma central, para um trabalho bem feito. A gente tem toda a estrutura, né? Estrutura de atendimento, de recepção, estrutura de estacionamento. Só para vocês conhecerem um pouquinho onde fica a nossa sede, tá? E é um prazer ter vocês aqui. A gente sabe que esse momento de pandemia é um momento muito triste na vida de todos nós, atrapalhou muitos negócios, a gente sabe da necessidade de vocês na procura pela portaria remota, que eu sei que ficou parado durante esse tempo. Então, nós estamos criando esse vídeo para vocês conhecerem um pouquinho da nossa central, porque é muito importante a visita. Nunca deixe de fazer isso. Você tem que visitar, mesmo que seja de forma virtual, mas você tem que visitar a nossa central. É um prazer tê-los aqui. Música Eu, Hamilton, diretor comercial da Minha Portaria, vou ter o prazer de lhe apresentar a nossa central. Vem comigo. Primeiro, nós entramos numa célula, né? A célula é blindada. Requisito importantíssimo, né? Isso é o que garante a segurança da central. Você pode ver essa porta blindada, acesso só com biometrias, pessoa autorizada. E toda vez que você vier, você vai ter que fazer um cadastro aqui. Não entra pessoas sem autorização e sem cadastro. Outra coisa importante, ninguém entra com celular aqui dentro da nossa central. Somente celular de trabalho. Central blindada. Requisito importantíssimo para a segurança da central. Esse daqui é nosso organograma, né? O nosso fluxograma de trabalho, onde todo, todo operador, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer no teu condomínio. E aqui, acústica para melhor condição de trabalho, ambiente todo climatizado. E aqui eu tenho o prazer de te apresentar a nossa central em tempo real. Estamos aqui, ó, visitando a nossa central em tempo real. Eu vou passar para o nosso diretor de operações, para fazer a apresentação da nossa central, o dia a dia, como que ela funciona, ponto a ponto. A gente quer passar para você a mesma sensação de você visitando. Então eu quero que você visite a minha central, faça um tour na minha central. Para quem não me conhece, meu nome é Walter Uvo, diretor de operações da minha portaria.com. Então aqui, a gente tem as células de atendimento. Todo o processo de atendimento é feito aqui da central, onde os operadores atendem as chamadas conforme elas vão acontecendo. As ligações, prioritariamente, caem para o operador responsável. Uma vez que o operador responsável estiver ocupado, essa ligação é transbordada para algum operador da sua própria rua de atendimento. E se a rua de atendimento também estiver ocupada, essa ligação é direcionada para outras células dentro da estrutura. Bom, essas células são de atendimento de condomínios normais, condomínios comuns, que já têm uma certa experiência, que já têm um certo domínio e tempo de atendimento dentro da central. E aqui a gente tem a rua de atendimento de, de dado. Então nessa rua de atendimento a gente tem os condomínios de alto risco, a célula de alto risco e condomínios iniciantes. Então todos aqueles condomínios que começam na nossa operação, eles passam de dois a três meses em uma célula de iniciantes, com operadores mais experientes, justamente para poder conhecer um pouco mais a dinâmica do condomínio. Aqui a gente tem a estrutura de atendimento de contingência. Então dentro da estrutura de contingência, o transbordo das ligações, quando a estrutura inteira está ocupada, é direcionado para a contingência, além do atendimento de WhatsApp, e-mail, e os outros meios de contato que a gente tem com os moradores. Aquelas células naquela ponta, aquela ilha, é a ilha de tratamento de ocorrências. Então quando o morador tem um problema, tem alguma dificuldade, ele abre uma ocorrência e ali a gente faz a captura da imagem, verifica absolutamente tudo que tem acontecido naquele caso. Bom, também temos aqui a líder do plantão. A líder do plantão faz toda a parte de, enfim, conduta e tratativa aí das dinâmicas dos operadores, da dinâmica de escala operacional. Nessa outra estrutura a gente tem o atendimento de alarme, botão de pânico e todas as ocorrências dos condomínios, estabelecimentos de forma geral. E aquela última célula que a gente tem ali, é a célula de coaching operacional, que faz toda a parte de treinamento junto com os operadores, avalia se tem alguma dificuldade, faz auditoria nos processos. Então toda a operação, ela é constantemente treinada, avaliada, justamente para entregar o melhor serviço aí para o cliente. Então nesse painel a gente faz o acompanhamento de todos os condomínios e a demanda operacional que está tendo através de um BI, a gente acompanha o volume de atendimento por dia, por mês. Dentro desse painel a gente tem o acompanhamento de filas de atendimento, ou seja, se essa operação está sobrecarregada. Nesse outro painel a gente também faz o acompanhamento de células que estão fazendo os atendimentos. E nesse painel a gente faz o controle de ocorrências abertas. Isso é importante destacar, porque toda ocorrência aberta tem que ser tratada em até duas horas. Se a ocorrência for aberta e ficar aberta por mais do que duas horas, ela fica laranja, como aquela última ocorrência, possivelmente não deu para tratar, ou então se passar de quatro horas ela fica vermelha, o que demonstra que é uma ocorrência que está pendente de ser tratada. Então dentro dessa tela a gente faz o acompanhamento técnico de todo o estabelecimento do cliente. Então a gente tem o acompanhamento das centrais de alarmes, DVRs, biometrias, tudo que está lá no cliente em pleno funcionamento, a gente faz o monitoramento em tempo real, inclusive os links de internet. E dentro desse outro quadrante a gente faz a gestão dos ramais do condomínio. Então se algum ramal fica fora do ar, ele começa a piscar, acusa para a central, e aí aqui a equipe de acompanhamento faz todas as tratativas de forma a resolver e finalizar esses problemas. Bom pessoal, é isso aí, espero ter sido esclarecedora. Hamilton, é com você. Pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui, vocês estão dentro da nossa casa, dentro da nossa central. Espero que a gente tenha abordado todos os tópicos que vocês queriam perguntar. Espero que essa visita, mesmo que virtual, tenha sido satisfatória. E é um prazer que em breve nós vamos estar recebendo você, você nosso próximo cliente. Mais uma vez, saindo, tudo travado. Tudo isso é segurança para quê? Para você, para nós. A nossa operação tem que ser segura, porque a minha segurança está em passar segurança para você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti